Oh! Oh! Ai como é boa Mas ela é minha E com ela vou-me casar Ai como é linda Ai como é boa Quando ela passa Todos param para olhar Ai como é linda Ai como é boa Mas ela é minha E com ela vou-me casar Tala tem tal escura Cor do canel é uma tentação Uma doce mistura Faz fregar de fogo o meu coração Quem brinca com o voce Um dia pode até se queimar Mas eu não tenho medo É tanto desejo É tão bom amar Faz-me o que quiser Que loucura de mulher Ai como é linda Ai como é boa Quando ela passa Todos param para olhar Ai como é linda Ai como é boa Mas ela é minha E com ela vou-me casar Ai como é linda Ai como é boa Quando ela passa Todos param para olhar Ai como é linda Ai como é boa Mas ela é minha E com ela vou-me casar Ai como é boa Ai como é linda Ai como é boa Quando ela passa Todos param para olhar Ai como é linda Ai como é boa Ai como é boa Mas ela é minha E com ela vou-me casar Ai como é linda Ai como é boa Quando ela passa Todos param para olhar Ai como é linda Ai como é boa Mas ela é minha E com ela vou-me casar Ai como é a boca Eu também vou-me casar Ai como é o senate Eu quero-me casar E com ela